Oi meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo E se você gosta da série e quer que ela continue, galerinha Deixa o seu like aqui no vídeo, beleza? Porque eu vou tá selecionando as galera que mais tá deixando o like Que mais tá comentando aqui nos vídeos, galerinha E eu vou colocar aqui na série, beleza? Então pra você participar, você tem que deixar o like e comentar, galerinha Porque eu vou pegar a sua skin e colocar aqui na série E você vai aparecer no vídeo Imagina que legal, galerinha Então façam isso, deixem o like aqui no vídeo E comentem em todos os vídeos, beleza, galerinha? Porque aí sim você vai tá participando da série, beleza, galerinha? Lembrando que já tivemos um vídeo no canal hoje Então confiram aí também, galera Vai tá aí na descrição, é só entrar no canal e você conferir, beleza? Porque ficou muito legal o vídeo, beleza? E daqui uma hora vamos ter mais um vídeo Então fiquem ligados aqui no canal, beleza? Não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho Pra você não perder nenhuma notificação aqui no canal, ok? Então é isso aí, agora fiquem com um vídeo que tá muito legal e muito divertido Se ele tivesse me escutado há muito tempo atrás Ai, talvez ele até poderia ter vivido um pouco mais, né? Ou quem sabe ter sido revivido como eu fui Mas como ele era, digamos, um idiota Ele não ia querer Agora sem ele no meu caminho Ninguém vai poder me deter Ninguém, ninguém Isso vai ser muito bom Eu só tenho que tomar cuidado com aquele tal de Naruto Uzumaki E com o filho dele Porque eu sei que eles são poderosos Mas eles nem sabem da minha existência por enquanto Então enquanto isso Vou deixar você no controle, meu filho Ah, papai Tá E o que eu tenho que fazer por enquanto? O que eu faço? Bom Tem algumas coisinhas que eu guardei enquanto ainda estava vivo aí na vila Vá até a sede Uchiha agora E quando chegar lá A gente conversa Ai, meu Deus Será que eu realmente tô fazendo a coisa certa? Será que tudo isso que eu tô realizando e tudo mais Será que é a coisa certa a se fazer? Será que esse plano da lua é a coisa certa a se fazer? Eu ainda não sei Eu não faço ideia Eu não sei se eu tô fazendo a coisa certa Eu só espero que eu esteja Ai, meu Deus do céu Isso me dá um, sei lá, medo Medo E se eu estiver fazendo coisas erradas? E se eu machucar alguém? Eu não posso deixar isso acontecer Você está indo contra, seu pai? Isso é verdade? Não Não Não, papai Ai, eu esqueço Eu não posso nem pensar por si só mais Eu não posso nem pensar por mim mesmo agora Ai, meu Deus do céu Bom Tá E quando eu chegar lá na sede Uchiha O que eu faço, papai? Bom Vai ter um lugar que você vai ter que achar por conta própria Que é um lugar onde eu escondi algumas coisas muito poderosas Muito poderosas mesmo que ninguém pode controlar Somente você, meu filho Só cuidado Pra ninguém te ver entrando na sede Uchiha Muito menos aquele tal de Sasuke Uchiha Cuidado Tá Tá Parece que não tem ninguém Parece que não tem ninguém mesmo aqui Parece que está vazio há muito tempo aqui também Será que Ninguém mora aqui? Tá Meu pai falou que estaria por algum lugar Eu teria que encontrar sozinho, tá Deixa eu ver aqui Aqui não tem nada Não tem nada Aqui dentro Nada Aqui dentro Nada também Aqui Nada também Droga O que será que ele quer dizer Encontrar sozinho? O que ele quer com isso? Meu Deus do céu Tá Aqui também não tem nada Tá Onde pode estar? Calma Eu tenho que me concentrar Eu tenho que me concentrar Deixa eu ver aqui nessa casa Nada também Literalmente nada Não tem nada Em nenhum lugar aqui Ai meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Tá Tudo bem Bom Aqui vai dar aquela sede Uchiha, né Aqui Não tem nada Não tem nada Ai meu Deus E agora? Não tem nada em nenhum lugar Papai Eu não encontro O que você quer dizer com isso O que você quer dizer com isso? De encontrar Ai meu Deus Filho Ali perto daquela árvore Tá vendo essa terra diferente? Tô Por quê? Bom Abra isso Abra isso E descobrirá o que eu estou querendo dizer Que lugar é esse? Ai que lugar mais assustador Isso daqui é um esconderijo Sim Eu guardei isso durante todos esses anos Várias modificações do famoso Rinnegan Agora filho Pegue essas coisas Como assim? Várias modificações do Rinnegan Meu Deus Será que o que eu estou fazendo realmente é certo? E se E se isso Me deixar louco? E se esses Rinnegan me deixarem loucos? Por quê? Não sei Meu pai ficou meio louco Depois de tudo isso E E esses códigos? Eu não consigo ler isso O que isso quer dizer? Ah A minha cabeça A minha cabeça não consegue ler isso Ah A minha cabeça não consegue ler isso O que são esses códigos? O que isso quer dizer? Eu não sei Mas isso passa muito rápido Olha isso São códigos que eu deixei Filho Ninguém normal Conseguiria entrar aqui Só um Uchiha Só aquele que realmente Tem sangue Uchiha Conseguiria entrar aqui nesse lugar Então Quer dizer que Só porque eu sou um Uchiha Eu consegui entrar aqui Tá Então Eu vou pegar os Olhos Eu vou pegar Eu vou pegar Eu vou pegar Eu só espero que eu esteja fazendo A coisa certa Eu só espero que eu esteja fazendo a coisa certa Bom Peguei Hinegan Tengai Shinssei Hinegan Shura Blast Hinegan Shubaku Tensei Hinegan Shubaku Tensei de novo Hinegan Shinra Tensei Hinegan Universal Pool Hinegan Chakra Roads Hinegan Limbo Border Jail Hinegan Buncho Tensei Bom Eu acho que estão todas as habilidades do Hinegan E agora papai O que eu faço com esses Hinegans? O que eu faço? Bom Você vai fazer exatamente o que eu fiz há muito tempo atrás Ai ai Você lembra que eu peguei aquele garoto O Pen O Nagato Lembro Mas o que você quer dizer com isso? Bom Você vai achar algum garoto Alguém Que seja forte o suficiente Pra guardar esse Hinegan Até eu voltar a vida Literalmente 100% E assim Eu vou estar pronto Para usar esse Hinegan E dominar o mundo De novamente Então vá Filho Ache alguém Que consiga usar esse Hinegan Mas Papai Eu acho que eu posso conseguir Ter esse Hinegan Eu posso Eu acho que eu posso Usar esse Hinegan Mas ai Você teria que Não me deixar Filho Você não pode Me deixar Você vai ser De grande ajuda Quando eu conseguir Dominar 100% Tudo Então guarde Esses Hinegan Esses poderes do Hinegan Junte todos E forme o Hinegan De uma Tipo Um Hinegan só E ai sim Você vai ter que Encontrar Algum garoto Algum garoto Com um chakra Muito grande Pra você Colocar esse Hinegan Nele Tá me entendendo? Tá Tá Tudo bem Tá Eu vou encontrar Papai Eu vou encontrar Algum garoto Então agora Eu tenho que pesquisar Eu tenho que saber Qual garoto Eu posso Eu já sei Eu já sei Em quem eu posso Colocar Papai Eu já sei Você não falou Que existe Um único Uchiha Vivo Sim É verdade E ele tem Uma filha Papai A Sarada Então É Não seria Tipo Não ia levantar Suspetas Se ela Tivesse com Esse Hinegan Então Eu só tenho que Bolar um plano Certinho Pra conseguir Colocar esse Hinegan Nela E aí tudo vai dar certo Papai E depois é só você A gente controlar Ela e pegar o Hinegan De volta Quando você quiser Esse é o meu garoto Esse é o meu garoto Muito bem Então filho Então só precisamos Pensar Como colocaremos Esse Hinegan Nela Sem ninguém pensar Hahahaha Muito bem Meu filho Muito bem Agora pode descansar Você já fez Coisas demais Hoje Hahahaha Ai Ai